Da hora aí, 12 horas e 23 minutos, amanhã às 10 horas vão subir pelas paredes lá na Floriano Peixoto, na loja do Hipermenu, antigo hotel Amazonas. O Nunes Filho estará lá a partir das 10 horas fazendo o maior showsaço lá no Hipermenu. Ele vai subir pelas paredes. Isso aqui, nosso ícone do Brega, aquela pessoa que sabe tudo desse programa, vive aqui. Amanhã, 10 horas da manhã, lá na loja do Hipermenu, lá no antigo hotel Amazonas, no Floriano Peixoto, no Nunes Filho vai estar lá. Você vai subir pelas paredes e vai aproveitar para comprar o seu Hipermenu. Fica ligado. Subindo pelas paredes. Bruno, conseguiu que eu vou? Quero ver você subindo pelas paredes depois. Vai. Aí, olha aí, começou legal. Sou sexy dançando. Olha só, gente, rapidinho, Nilza, deixa eu só mandar um beijo aqui. Ontem eu fui numa conveniência ali no Tarumã, aí o rapaz chegou para mim e falou Ah, a gente estava falando de ti, a gente gosta do teu trabalho, muito obrigado. É o Josiel, lá do Valparaíso, e a dona Ivone do Valparaíso, que gosta muito da Márcia. Eu estou aonde? Eu estou aqui contigo e eu estou olhando para ali, Carlinhos. A Josiel está muito engraçada hoje. Mandar um abraço também aqui, ó, para o seu Gilberto Zupo e para a dona Maria Zupo, parte da minha amiga Renata Zupo. Sábado tem pizza, hein? Vou cobrar. E agora a gente vai para onde? Para o Japiim, é isso? Vamos lá para o Japiim, bairro da nossa amiga Márcia das Márcia, antigo bairro, né? Você não diga, alô, diga, se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Mãe, não pode participar não, hein, mamãe? Não diga, alô, diga, se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Vai, Lucas. Alô. Alô. Se a brigadeirinha é difícil, é comer só um. Valeu, mamãe, mamãe. Valeu, não é a tua mãe, né? Não, nem o parente meu, não. Sia, obrigado, hein, pela participação aqui no programa. Obrigado a vocês. Até essa feira que vem tem novidade, né? Deus falarem que está aqui, meu irmão. Show de bola. E olha só, minha gente, você não pode perder, olha só, amanhã. Vem aqui comigo, meu amigo. Está dormindo, Maurício? Eu, hein, mano? Olha aqui, vou passar por aqui, olha. Olha só, amanhã tem Art Music às 11h15, aqui na tela da TV em Tempo, você não pode perder mais seis candidatos ao vivasso, direto, sabe de onde? Do Café Teatro, ali na 7 de setembro. Lá na 7 de setembro, você não pode perder Camila Jennifer, eu vou estar lá também com a família, ao vivasso, toda a equipe, nesse nosso reality show de canto. E se você quiser assistir ao vivo, vai lá na 7 de setembro no Café Teatro e compartilhe conosco essa grande emoção do nosso reality de canto da TV em Tempo, Art Music, amanhã ao vivo, aqui no canal 10, hein, minha gente? Te espero. Márcia? Me empresta um. O que ele está fazendo aí, mano? Eu vou vender cascalho. Vai vender cascalho? Vai. Olha a banana. Olha o cascalho, cascalho. Olha o cascalho. Olha, pode agradecer o pessoal de casa que assistiu a gente. A gente ia para encerrar, estão dizendo que ia para a gente encerrar já. É, são 12h26, tem quatro minutos ainda, Nilza. Calma, olha aí. Então vamos cantar uma música primeiro e depois a gente encerra. Pode ser, Nilza. Cantar. Como é o nome da música que eu pedi? Tô rindo à toa. Ela tá falando que a gente não canta nada. Eu só sei o nome da música cantando, eu não sei o nome, entendeu? Você tá falando do meu talento, não estrague meu sonho. Rapidinho, agenda de shows, fala aí, Beto. Agenda de shows, hoje tem Quintal Veiralves e amanhã, primeiro Caçã e depois, lá no Oshibai Petisco e Nordestinos, lançamento do forró Delivery CD, autêntico e original. E um ano de aniversário. Mais um. Vamos lá, Nilza. Vai. Vamos cantar. Fala, Prínio. Eu quero agradecer mais uma vez pelo carinho, pelo profissionalismo, pelo respeito que você tem pelos artistas e vou contratar a Márcia pra tocar baixo, triângulo. E a sanfona. Isso. Não, bota ela pra dançar, se na frente. Vamos lá, tá passando. Essa manhã, na conta do seu ingresso, você já ganha um CD, automaticamente do forró Delivery, do lançamento e aniversário de um ano no Oshibai Petisco e Nordestino. Cia e Brigadeiro. Alô, Lucas. Alô, Larissa. Um beijo pra Larissa. Um beijo pra todo mundo. Alô, Larissa. Forró Delivery pra encerrar o nosso programa de hoje. Tchau, Marcinha. Até quarta eu volto. Quarta eu volto, segunda agora. Tu volta, mas segunda-feira eu tô aqui, hein. O nome é Forró Delivery. Autêntico original. Oshibai, lançamento amanhã, hein. Raíssa Lopes. Tô numa boa, tô aqui de novo, daqui não saio, daqui não me movo, tenho certeza esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto, já não pergunto se isso tudo é certo, usei esse tempo pra recomeçar. Doeu, 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 agora não dói, não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razoço pra cantar. Todo mundo! Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa. Mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Achei você! Ei! Ei! Obrigado, Márcia! Larissa é o nome dela. Alô, Lucas! Cia e Brigadeiro! Com você, eu pego sonho só de te beijar. Não vejo a hora de te acordar. Pra dar bom dia já fazendo amor. Tudo zen, agora cheio, vem pra me aquentar. Não se levante, vamos almoçar. A vontade é nosso, dia bem no bloco. Me dê a mão, vamos sair pra ver o cor do sol. Vou achar graça em te ver sorrir. Só em viver esse momento lindo. Encoste aqui.